As baterias Energy Source podem ser ligadas tanto em série quanto em paralelo. Recomendamos que seja ligado bancos de até 4 baterias. Se for necessário utilizar mais baterias, é importante que tenha algum fusível de proteção entre esses bancos ou então um disjuntor. Recomendamos que seja ligado bancos de até 4 baterias.